Música Με νόησες το σκόνιο για μέρα Πως πέρασα ρελί στη ξεριφιά Μα γάνισα τη στήχησα για σέρω Και σέρω με παπούλα νόησες Με νόησες το σκόνιο για μέρα e me tem de vida por causa de Deus e me desculpe e me desculpe e me desculpe e me desculpe E por isso o que você está fazendo, não é, não é, não é, não é. O que é o que você vive, o que você vive? É o que você vive, o que você vive em um lugar? Mãe, cada rapada, se vende Obrigado.